Meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui. A gente acabou de fazer esse bolo aqui, né? Isso aqui é pra janta, viu? Acabei de fazer esse bolo aqui e eu quero falar pra vocês, eu não sei fazer bolo não, mas comer, viu? Que nem vocês estão vendo aí, nos meus vídeos aí, eu como pouco, eu vou dizer que como muito. Às vezes vocês estão deixando os comentários aí, ah, esse cabra aí como demais, deixa o filho, a esposa com fome. Não, meus amigos, eu não como tudo a comida não, eu como somente um pouco, viu? Aí a gente acabou de fazer esse bolo aqui, né? Pra janta, viu? Esse aqui eu não vou nem filmar com medo não, porque se eu só filmar com medo, porque todo mundo vai querer, né? Todo mundo vai querer. Aí eu estou filmando aqui pra mostrar pra vocês que a gente acabou de fazer essa lindeza aqui, viu? Olha aí. Estão vendo aí? Bonitinho esse bolo, né, meus amigos? Agora a gente vai chegar à noite, né? Uma banda, praticamente uma banda dele é meu, uma banda desse bolo é meu, né? Olha aí. Viu? A gente está aqui aprontando ele, né? Então está do jeito que foi colocado aqui, tem uns papelzinhos de arroz aqui, ó, com uma criança, né? Porque eu sou criança, né? Sou criancinha. Agora que eu estou aprendendo a comer, então, não, eu quero pedir pra vocês, não fique com raiva de mim, porque eu estou comendo a comida toda, não estou deixando pro meu filho, né? Pra esposa, não fique com raiva de mim não, eu estou deixando. Vocês estão vendo aí que o que eu tiro ainda fica na panela. Ah, mas só fica um pedaço, dois pedaços. Não, fica, fica na panela. Você está entendendo? Então está aí. Inscreva-se ali no canal, deixa teu like, teu comentário. Isso aqui é meu lanche, minha janta. Tá bom, meus amigos? Isso aqui é minha janta. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, teu comentário, tá bom? Aí está aí o título aí, ó. Homem guloso. Viu? Homem guloso. Guloso como? É porque eu quero comer tudo, né? Então, eu não como tudo. Eu estou comendo pouco. Estou comendo pouco. Sempre eu falo pra vocês, vocês não ficarem com raiva de mim, não ficarem aí deixando comentário. Ah, mas você está comendo a comida toda mesmo, você tem que deixar pro teu filho. E outra também. É eu que faço a comida, né? Eu faço almoço, faço janta, né? Então, eu tenho todo o direito de comer. Agora, esse bolo aqui não foi eu que fiz, não. Eu não fui eu que fiz. Mas eu estou de oi nele pra me comer pelo menos a metade desse bolo. Viu? Pelo menos a metade é meu. Já vou falar aqui pra vocês. A metade eu vou comer aqui, bem aqui no meio, aqui, ó. Aqui, ó. Aí, se quiser, os outros se viram. Mas daqui pra cá é meu. Beleza, meus amigos? Então, se inscreva aí no canal, deixa teu like. Um abraço. Deus abençoe todos os meus inscritos. Todos vocês que estão chegando aí no canal. Vocês que estão deixando os comentários. Quero mandar um abraço aí pra minha amiga, a Lena. O meu amigo Aparecido Miranda, de São Paulo. E todos vocês, todos que estão deixando os comentários nos vídeos. Tá bom? Todos. Quero mandar um abraço pra todos. Todos. Não é só duas pessoas, não. Duas pessoas, não. Quero mandar um abraço pra todo mundo aí. Todas as pessoas que estão deixando os comentários. Tá compartilhando os vídeos. Deixando o like. Se inscrevendo no canal. Vocês aqui do Brasil, fora do Brasil, nas capitais, cidade, interior. Todos os lugares. Um abraço. Deus abençoe. Fui, meus queridos.